Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trago a minha rotina de cuidados em dia de tratamento noturno. Bom, quando eu fiz o vídeo dando dicas de cuidados com cabelo no inverno, eu falei sobre tratamento noturno, que é algo que eu tenho recorrido agora no inverno pra cuidar do meu cabelo. Porque a minha porosidade tá um pouco descontrolada nesse frio e o meu cabelo tem precisado de tratamentos que selem melhor as cutículas do meu fio pra ele não ficar tão ressecado. E os tratamentos noturnos tem me salvado porque o produto fica bastante tempo no cabelo, principalmente se você escolher um produto mais condicionante. E aí quando eu falei isso, um monte de gente me perguntou Tamiris, como que você faz? Conta, conta pra gente como que é a sua rotina. E é isso que eu vim fazer hoje aqui com vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos para a rotina de tratamento noturno. Começando a nossa rotina noturna, tá na hora de lavar esse cabelo e hoje eu tô usando o meu co-wash hidratante e higienizador da Mari Morena. A gente tem cupom de desconto na loja da Mari que eu vou deixar aqui embaixo, tá? O link e o cupom. E eu vou massagear muito bem esse couro cabeludo, deixar ele bem limpinho, lavar muito bem aquela massagem boa que eu já ensinei aqui no canal como fazer um bom co-wash. E depois de massagear o couro cabeludo, eu trago pro comprimento do cabelo pra terminar a lavagem. Enxaguei e deixei o cabelo secar naturalmente. Como vocês estão vendo aí, o cabelo tá seco sem finalização, sem nada. Eu só fiz o co-wash, tá? Agora eu vou umedecer o cabelo com um borrifador pra facilitar a aplicação da minha misturinha. Hoje eu tô usando a máscara de café da Novex, que eu amo pra tratamento noturno, já tem resenha dela aqui no canal. E o óleo hidra da Soul Power, que é um blend de óleos. Eu vou misturar bem e vou aplicar em todo o comprimento do meu cabelo. Não tem problema aplicar óleo cosmético pra fazer tratamento noturno, desde que você não aplique no seu couro cabeludo. Se você for fazer uma equitação, eu indico somente óleos vegetais 100% puros e orgânicos, de preferência extra virgem, tá? Aplico no cabelo inteiro, faço o enluvamento, faço um coque baixo e coloco a touca de cetim que não me incomoda pra dormir. Eu prefiro ela, tá bom? E vou dormir. No dia seguinte, tá na hora de enxaguar o cabelo. Eu vou enxaguar o cabelo e eu não vou usar nem co-wash, nem shampoo, nem nada. Só enxaguar mesmo, tirar toda a máscara que eu apliquei, que ficou a noite inteira no meu cabelo. Vou enxaguar bem, tirar todo e qualquer resíduo desse produto. Meu cabelo já tava limpo, lembra? Agora eu vou pentear o cabelo, desembarassar bem. Ele já tá bem molinho, praticamente todo desembarassado. E vou fazer a finalização com os produtinhos favoritos da Amanda Farah, que é o creme Meus Cachos de Cinema, da Novex. Eu ainda tenho fração dele, porque veio muito naquele potão. Então eu dei uma parte e fiquei com uma parte. Eu aplico ele no cabelo inteiro e amasso de baixo pra cima, descolando bem a raiz do meu couro cabeludo. Ele é um creme um pouquinho mais pesado. Eu aplico uma quantidade bem pequena dele, com o cabelo um pouco mais úmido, tá? E depois da aplicação dele, eu vou pra gelatina roxinha. Acho que é a gelatina poderosa da Novex. Vou deixar o nome dela aqui embaixo. E aplico só amassando o meu cabelo de baixo pra cima e deixo ele secar naturalmente. Pronto, esse é o resultado do cabelo finalizado, tratado a noite inteira. O cabelo com muito brilho, muita definição. Essa combinação da Amanda é maravilhosa. O cabelo fica super definido e brilhante. E sem frizz, gente. O frizz fica super controlado. A definição é o que impera nessa finalização. E é assim que eu faço o meu tratamento noturno. Bom, gente, agora que vocês conferiram a minha rotina completa, eu queria tirar algumas dúvidas que surgiram desde que eu comecei a falar sobre tratamento noturno. A primeira delas é como escolher a máscara ideal pra fazer um tratamento noturno. Se eu escolho qualquer máscara. E não, eu não escolho qualquer máscara. Essa dica eu aprendi antes de começar a fazer tratamento noturno com a Mari Morena. No canal da Mari Morena, ela já tinha falado algumas vezes sobre isso. No canal dela, nos stories dela. Sobre como escolher os melhores produtos. Então, créditos a ela pra essa dica. Que é você usar uma máscara mais leve pra fazer esses tratamentos. Eu nunca escolho máscaras de reconstrução, por exemplo. Elas não entram na etapa de tratamento noturno. Porque geralmente a concentração de componentes reconstrutores é muito alta. E a chance do cabelo ficar rígido demais no dia seguinte é absurda. E não é legal. Não é um resultado bacana. Não é um resultado que é interessante pro nosso cabelo. Nada em excesso no cabelo é legal. Então, eu tenho um grande cuidado com máscara de reconstrução. Pra respeitar o tempo, pra respeitar a pausa daquele produto. Pra não deixar o cabelo rígido, pra não deixar o cabelo quebradiço, nem nada do tipo. Então, eu não uso máscaras reconstrutoras nessas etapas. Outro tipo de máscara que eu não uso são máscaras muito concentradas, muito consistentes. Muito ricas em algum componente nutritivo, por exemplo. Porque o meu cabelo pesa com facilidade. E eu acho que isso não vale só pra quem tem cabelo que pesa. Porque esse tipo de máscara pode dar uma murchada no cabelo. Caso você use por muito tempo. Se você não gosta desse efeito de cabelo muito minguado, muito oleoso. Acho que não é interessante você escolher uma máscara super pesada em óleos e manteigas, tá? Então, as minhas preferidas são as máscaras hidronutritivas, mas levinhas. Que tem aí um mix bacana de componentes hidratantes e um pouquinho de componentes nutritivos. Que elas sejam um pouco menos densas, um pouco mais molinhas. Pra facilitar a aplicação e a absorção do cabelo, tá bom? E pra que não pese no meu cabelo no dia seguinte. Então, você pode escolher aquelas máscaras de 1kg. Por exemplo, da Scala, da Nasca Origem, da Grifos. Você pode escolher máscaras ou cremes multifuncionais. E fazer uma misturinha com óleo vegetal. Que foi o caso que eu fiz aqui com vocês usando o óleo da Soul Power. Vocês podem misturar com óleo de coco, com azeite de oliva. Com qualquer uma dessas coisas, tá bom? E você pode pegar uma máscara que não dá muito certo no seu cabelo. Que é muito leve, que deixa o cabelo muito esvoaçante. E também misturar com algum óleo. Pra fazer o resultado desse produto ser mais interessante no seu cabelo. Então, eu vou sempre nessas máscaras mais levinhas. Pra fazer o meu tratamento noturno. Outra coisa que me perguntaram é sobre o fato de aplicar o produto com o cabelo molhado. Se dá problema, se não dá problema. Como vocês viram, eu lavo o meu cabelo. Espero ele secar completamente. E venho com a máscara aplicando mecha-mecha no meu cabelo. Só lavado, sem finalização. Eu escolho, eu sei o dia que eu quero fazer esse tratamento noturno. E eu já vou e faço dessa forma. Você também pode dar uma umedecida no cabelo. Umedecer ele um pouco e aplicar o produto no seu cabelo. Só toma cuidado pra não molhar o couro cabeludo. Porque não é interessante você dormir com o couro cabeludo molhado. Tem gente que tem rinite, sinusite e por conta disso ataca. Também não é legal porque pode dar caspa. Não é saudável pro couro cabeludo fazer dessa forma. Então, aplica sempre dando uns dedinhos de distância da raiz pras pontas. Pro comprimento do cabelo, tá? Outra coisa que você pode fazer se você tiver sem tempo é lavar o cabelo e secar bem o seu couro cabeludo. Eu já fiz dessa forma. Secar bem com o secador. Só o couro cabeludo, mais o couro cabeludo. E o restante pra deixar mais úmido. E vir aplicando a máscara só no comprimento. Porque aí você não dorme com o couro cabeludo molhado. E você faz o seu tratamento noturno sem dor de cabeça, tá? Então, essa é basicamente as dicas que eu tenho pra vocês com relação a tratamento noturno. Um ponto muito importante, extremamente importante, na minha opinião, é que você escolha máscaras liberadas, de preferência pra no pull, sem silicone nenhum na composição, pra que não acumule nada no seu cabelo, tá? Eu acho que é o ponto principal, chave, pra você aproveitar bem aí o seu tratamento noturno. Porque petrolatos, parafinas, também são muito oclusivos e eles grudam bastante na haste capilar. Então, pra você enxaguar no dia seguinte, é um pouco chato. Vai ficar aquele resíduo de produto no cabelo, que não é legal. Outra dica sobre tratamento noturno é, dia seguinte, o que eu faço pra lavar, pra tirar, pra... o que eu vou fazer? O que que eu faço, gente? Eu gosto sempre de lavar o meu cabelo, ou secar com o secador bem a raiz, e aplicar o creme só no comprimento, ou lavar, deixar ele secar completamente durante o dia e a noite, aplicar a máscara e dormir com ela, tá? Então, eu gosto de fazer assim. Então, o meu cabelo tá lavado. Eu só enxago no dia seguinte, normalmente. Eu não uso shampoo, não uso co-wash, não uso nada do tipo, tá? Outro ponto que eu acho interessante aqui de colocar pra vocês é, tentar não fazer tratamento noturno com o cabelo sujo. Porque no dia seguinte, depois do enxago, o que que você vai fazer? Você vai jogar um shampoo depois da máscara? Não. Fora que, o cabelo sujo, ele tá com uma quantidade de oleosidade maior no comprimento, tá com produto no cabelo, creme de penteal, óleo vegetal, que tudo dificulta a absorção da máscara durante a noite. Porque tem muito creme no seu cabelo, meio que protegendo o seu fio da máscara de tratamento. Eu prefiro fazer sempre com o cabelo limpo, ou úmido, ou totalmente seco, mas limpo, pra que eu consiga absorver todos os componentes, todos os benefícios da máscara de tratamento que eu tô usando, tá? Eu, Tamires, prefiro fazer dessa forma. E aí, no dia seguinte, eu só enxago o meu cabelo. Eu não uso condicionador, não uso outra máscara, não uso co-wash, não uso nada disso. Eu só enxago o meu cabelo no dia seguinte. E é isso, gente. Essa é a minha rotina de tratamento noturno e todas as dicas que eu tenho pra dar pra vocês sobre tratamento noturno. Eu espero muito que vocês estejam gostando aí nesse especial de agosto. Que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!